sobre os avanços dos direitos humanos celerados. A América Latina, grande parte da América Latina, viveu ditaduras militares ao mesmo tempo. E neste período houve uma operação, a Operação Condor. E essa operação articulava os governos para a perseguição e a opressão de seus opositores políticos. Hoje nós estamos unidos para a paz, unidos para a verdade, para a memória, para a construção de referências positivas, de unidade entre os nossos povos. Inclusive, para o respeito à migração humana. Uma das preocupações principais que nós temos hoje no cenário internacional é essa migração. Que as pessoas sejam respeitadas independentemente da nação em que estejam. Que os refugiados sejam respeitados, sejam acolhidos. São fenômenos da nossa época. O Brasil está recebendo muitos migrantes de todo o mundo. E nós devemos estar preparados para acolher esses migrantes, inclusive porque sabemos o quanto os brasileiros já sofreram preconceitos e violências em muitos países. Então, essa é a atuação que nós queremos manter cada vez mais próxima com a América Latina. Quais são hoje nossos principais desafios em matéria dos direitos humanos? Todos nós temos problemas nos cárceres. A tortura ainda permanece. Foi uma prática nas ditaduras e permanece existindo. Todos nós devemos estar atentos às violências das nossas polícias, ao racismo e à violência institucional de um modo geral. Isso é fundamental para que a democracia se consolide. Nós somos uma região em paz. Somos irmãos como nações latino-americanas. E tudo isso nos move para dizer que podemos aprofundar ainda mais o cenário democrático, atentos aos direitos dos nossos povos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.